E agora, quatro geladeiras Side Inverse para você comprar em 2023. Em quarto, a Electrolux IM8S. É o modelo mais atual da Electrolux, ela tem 590 litros de capacidade. A IM8S já conta com o AutoSense, que controla a temperatura da geladeira, deixando ela mais eficiente e econômica. Tudo isso paralelo ao seu compressor, que é inverter. A IM8S, ela é a sucessora da DM84X, que é um pouco menor, tem 579 litros. Não tem o AutoSense, não é inverter, tanto que o consumo dela é de 75 kWh a mês. E a IM8S é de 55 kWh a mês. Além de ser mais clean, mais elegante e tudo mais. Em terceiro, a Bracento BRO85. Esse modelo tem melhorias junto à sua antecessora. Aqui você ainda encontra ela com uma certa facilidade, que é a BRO80, que tem 540 litros. A BRO85 já tem 554 litros e o compressor já é inverter. E só para você fazer um comparativo, a BRO80 consome 72 kWh. Já a BRO85 consome 55 kWh. Isso representa uma diferença de R$ 80 a R$ 100 na sua conta de luz todo mês. Então esqueça a BRO80 e já foca na BRO85. Até porque internamente não tem grandes diferenças. As pequenas mudanças são mais incrementais na BRO85, que só deixa ela mais atual. Em segundo, a Filco PFR500, que muito embora tenha 4 portas no total, porque o congelador dela também é bipartido, que só lhe ajuda em uma organização melhor e tudo mais. E mesmo tendo 4 portas, ela tem 482 litros, mas ainda assim ela consegue ser muito compacta. O diferencial dela é o Smart Cooling, que em resumo é a distribuição uniforme de temperatura em toda a geladeira. E assim como todas as outras também, ela já é inverter, mais econômica, mais silenciosa e mais eficiente. E tudo isso vai se repetir na primeira, que é a Midea RF556, que também tem 482 litros, também tem 4 portas, também tem um compressor inverter. Mas a Midea ainda consegue ter um consumo menor ainda de 46 kWh a mês. Gente, tem geladeiras convencionais de 340 a 370 litros, que não entrega nada de mais e consome 55 kWh. Chega a ser ridículo. A Midea ainda tem um recurso Dual Cooling, que é basicamente a mesma proposta da Filco. A diferença é que ela, além de ser uniforme, ainda previne a mistura de cheiros dentro da geladeira. Então não corre o risco do seu bolo ficar com cheiro de cebola, por exemplo. Isso está ligado ao desodorizador que tem na Midea. Gostou? Like, me segue. Se tiver alguma sugestão, deixa nos comentários.